Vivemos tempos inéditos. Nunca antes da nossa vida contemporânea vivemos algo como agora estamos a viver. Este é um tempo de não-normalidade social. É um tempo em que devemos ficar em casa, em que não podemos estar juntos. E este tempo tem um particular impacto na cultura e nas artes. Porque quase tudo o que a cultura nos propicia exige estarmos juntos. Ir ao teatro, ao cinema, assistir a um festival de música, ver uma peça de bailado, visitar um museu ou um monumento nacional. Mas só juntos conseguiremos ultrapassar esta situação. Todos temos visto, nos últimos dias, muitos artistas e criadores a continuarem a dar acesso, através dos meios digitais, à dança, ao teatro, à música, à literatura, apoiando muito em especial os mais idosos, os mais isolados em casa e às famílias que têm que ficar em casa com os seus filhos. A todos esses criadores e artistas agradeço o muito que têm feito por nós nos últimos dias. O Estado vai cumprir o seu papel. Já foram aprovadas importantes medidas em Conselho de Ministros para empresas, cooperativas e associações e para profissionais independentes. Destaco, pela sua particular relevância para o setor das artes, uma medida de apoio a todos aqueles que viram a sua atividade cancelada, que consiste numa prestação de apoio social e no adiamento das contribuições para a segurança social. Toda a informação sobre estas medidas está disponível nos canais oficiais do governo e será também criado um site especificamente direcionado para a cultura e um e-mail através do qual podemos responder a todas as questões que tenham sobre as medidas existentes para o setor. Sabemos que a situação é grave e, por isso, estamos a trabalhar para identificar e concretizar mais medidas de apoio às entidades, aos artistas, aos criadores e aos técnicos que vivem um momento particularmente difícil. Mas sabemos que não conseguiremos ultrapassar a situação sozinhos. Precisamos de todos. Todos podem ter um papel importante neste momento. Por exemplo, as entidades nacionais, como a Direção-Geral das Artes e os Teatros Nacionais, assumiram todos os seus compromissos, mantiveram todas as contratações e os pagamentos às entidades que viram a sua programação cancelada. Apelo a todos, a todas as entidades que possam replicar estes bons exemplos que temos procurado dar. Estamos atentos. Eu estou atenta. Tudo faremos para vos apoiar neste momento de grande incerteza, para que juntos possamos criar futuro na cultura.